Fala aí galera, aqui em Palocados tá criando mais vídeos pra vocês E dessa vez estamos com mais um tutorial de Headstone E dessa vez eu tô ensinando a vocês a fazerem esse robô que anda e atira bola de fogo Pra vocês ligarem neles, vocês vão precisar de só dois blocos de Headstone Botam um aqui e outro aqui Começando aí vai atirar Então, agora eu vou ensinar como construir Vamos lá, se distanciar um pouco Porque se não, vocês vão fazer muito barulho Vamos começar então A gente vai pegar o bloco de Esmeralda Botar dois aqui, depois pular um bloco e botar mais dois blocos de Esmeralda Aí vocês vão subir quatro blocos de Slime Em cada dois blocos de Slime, assim Aí você vai botar um pistão aqui E outro pistão ali Você vai botar o bloco de Slime em frente desses dois pistões Aí depois você vem aqui e vai botar um bloco de... não, um pistão grudento aqui E outro aqui Aí vocês vão pegar o bloco de Slime e fazer isso aqui... e subir Não, e fazer essa estrutura que eu tô fazendo aqui, tá? Aí aqui nesse meio aqui, vocês vão botar... vocês vão vir aqui Vou encostar aqui no pistão e descer Fazer assim e vou botar o Observador Tá vendo que ele ficou pra cima e fez esse barulho? Então, que funcionou Você vai fazer a mesma coisa do outro lado Assim e pronto Aí você vai quebrar esses dois blocos de Slime aqui em cima Aí você vai pegar o bloco de Slime e puxar um aqui nesse segundo bloco e puxar mais um pra frente Fazer a mesma coisa do outro lado Aqui, puxar um aqui e vamos puxar mais um pra frente Aí vamos botar o Observador aqui e ali Depois vamos botar o Ejetor aqui e ali Aí vocês vão botar as bolas de fogo Tá? Aí vocês botam pra ele atirar Qualquer quantidade que vocês quiserem, tá? Aí agora vocês vão puxar o bloco de Slime aqui nesse pistão grudento aqui Puxar aqui E vão vir aqui de ladinho Botar o Observador Lembrando que ele tem que ficar pra frente Senão o robô não vai andar Aí, aí Aí vocês vão botar Vou puxar mais dois blocos de Slime aqui Aí vocês vão botar o Observador aqui Peraí, foi errado Assim Aí pra vocês ligarem É só você botar o primeiro bloco aqui e depois aqui Ele vai andar e vai atirando Tá? Então, galera Tchau! 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 Tchau!